Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos fazer uma receita maravilhosa. Vocês têm pedido bastante para a gente aqui no canal fazer uma receita top de doce para diabéticos. Pessoal, essa receita fica show, vale muito a pena fazer e bora para o vídeo aí. Vamos fazer juntinho essa receita maravilhosa. Pessoal, então bora para a receita bem facinha, vocês vão amar. Ó, aqui eu estou fazendo com um chuchu, tá? Aqui eu já coloquei para ferver, ó, com água. Coloquei uma colher de sopa de baunilha, tá? Então aqui é só isso aqui. Vocês vão descascar o chuchu, cortar ele em pedacinhos e colocar para ferver na água. Cobre ele com a água, água a temperatura ambiente, leva para ferver tudo junto com uma colher de sopa de baunilha, tá? Então para a gente fazer esse leite em pó, né? Esse leite condensado de chuchu. Maravilhoso. Então, ó, eu estou utilizando apenas um chuchu, tá? O leite em pó, de preferência, é que não contém açúcar, porque é para pessoas diabéticas poderem comer, tá certo? O leite em pó vocês vão colocar até dar o ponto de leite condensado, tá certo? E aí é só isso. Quem quiser colocar açúcar, no caso, adoçar, não para diabético, vocês vão comprar aquele açúcar de adoçante, que é próprio para forno e fogão. Aí vocês ponham. E se não quiser colocar doce, deixa assim. É uma receita básica, fácil, maravilhosa e dela a gente pode fazer muitos outros docinhos. Então aguenta aí! Pessoal, deixa cozinhar bem o chuchu, ele tem que estar bem macio, tá? Bem molinho. Vocês escorrem a água e agora bate no liquidificador ou no mixer. E vai colocando o leite em pó até dar o ponto de leite condensado, tá? Então aguenta aí! Pessoal, aqui eu já bati com o mixer, ó, tá? Ó, fica assim. E agora vocês vão colocando o leite em pó até dar o ponto. E quem quiser colocar mais uma colherzinha de sopa de baunilha, fica à vontade. Lembrando que se você quiser adoçar com aquele adoçante próprio para forno e fogão, fica à vontade, tá bom? Então, aqui, ó, eu só vou colocar o leite em pó e se precisar eu ponho uma colherzinha de sopa mais de baunilha, porque eu coloquei uma para cozinhar o chuchu. Então aqui é super fácil, eu vou dar o ponto aqui e já mostro para vocês. E tem que estar o chuchu quente, tá, pessoal? Não faça com o chuchu gelado, não. Já tirou ele da água e já bate, tá? E já coloco o leite em pó. Pessoal, ficou, ó, ó, não precisou colocar mais baunilha, só esse aqui mesmo. Não fica com gosto de chuchu, pode fazer sem medo, ó, porque ele tá quente. Mas ele ficou bem gostoso, bem cremosão e ele ainda vai envelhecer. Ó, show! Aí aqui vai mais ou menos para um chuchu, umas duas xícaras, duas xícaras e meia de leite em pó. E lembrando, quem quiser adoçar, coloque aquele adoçante, forno e fogão, tá bom? Pessoal, ficou maravilhoso, top, de verdade. Vocês podem fazer uma receita muito, muito boa. E, ó, vale muito a pena. Vocês viram como que o chuchu é versátil? Ficou show, pessoal. Pode fazer sem medo, que ficou maravilhoso, hein? Então fica a dica aí pra vocês. É uma forma de vocês poderem usar pra pessoas diabéticas e vai ficar top. Gente, maravilhoso de verdade. Beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo com essas maravilhas aqui, ó, pra vocês. Faz aí, pessoal. Beijo! Pessoal, lembrando. Vocês podem, ó, vocês viram que rendeu um chuchu, rende bastante, tá? Ó. Então, um chuchu aqui rendeu bastante. Vocês podem colocar em um vidro e levar a geladeira tampado. E eu aconselho usar, no máximo, 15 dias, tá? Mas, ó, ficou maravilhoso. Perfeito. Pode fazer aí, que vale muito a pena, tá? Tchau, tchau. Tchau.